Os funcionários do Terminal Aberto do José Walter já colocaram a placa da nova rota que passa por aqui, Cidade Jardim Parangaba. Quem gostou foi o Lucas, já que em outra oportunidade, ele teve que pegar esse ônibus em outro lugar. A gente tinha que ir um pouco mais para lá para poder pegar, mas agora, estou vindo agora porque você me mostrou, ainda não tinha visto. Mas vai ser muito mais acessível acessar aquela área agora. A placa registra a mudança de itinerário. A partir de agora, o 399, o Cidade Jardim Parangaba, passa pelo Terminal Aberto do bairro José Walter. Mudanças como essa só são possíveis graças ao anseio da população, que pede, a Etufó analisa e quando é aprovada, como é o caso, ela passa a fazer parte do itinerário. Então a gente já fica analisando, a partir do que as pessoas chegam, fazem uma solicitação a Etufó para alteração de algum itinerário. Nós fizemos um teste com a linha, modificando o itinerário e entrando no terminal para saber como é que era a receptividade, porque ele deixou de passar em algumas ruas e se tinha alguma reclamação por parte da população. De acordo com a Etufó, o novo percurso da linha Cidade Jardim Parangaba passa por dois terminais, o da Parangaba e agora pelo do José Walter. Aliás, esse terminal foi entregue em fevereiro à população e, por enquanto, recebe mais de 20 mil pessoas por dia que pegam nove linhas diferentes. Para quem utiliza o equipamento, quanto mais rotas, melhor. Quanto mais onze, melhor também. E outra coisa é a segurança também, né? Porque ajudou muito, porque a gente pegava do outro lado aí, aí era salto direto, tinha só aquela pracinha aqui que não servia para nada, né? E agora está bem melhor? Bem melhor, com certeza. Tchau, tchau, tchau.